Lararauê Saudades da casa de Taipa Saudades lá do meu sertão Saudades de papai e mamãe, da minha infância e do meu irmão E cheia minha vida simples, pra vir morar aqui na cidade Sozinho aqui estou vivendo, mas estou morrendo de tantas saudades Saudade dos meus companheiros, saudade das pregas de bô Saudade daqueles momentos, dos tempos bons que já se foram Saudade da minha casinha, que eu não esqueço como é Saudades do fogão a lenha, que mamãe fazia café Saudades de entrar na mata, ouvi o cantar da juridí Tomar um banho de açude, um dia eu vou voltar ali Saudades tenho do cavalo, que eu chamava de granfim Saudades fez voltar no tempo, no tempo que eu era menino Andava de pé descalço, isento de preocupação Na roça eu tinha de tudo, tinha paz no meu coração Em busca de um bom salário, eu vim morar aqui na cidade Mas meu sertão não sai do sentido, voltar pra casa é minha vontade Chegando lá, eu vou rever de novo Tudo que um dia eu deixei pra trás Vou abraçar meu querido povo Mata saudades que herdem, vou contemplar de novo a natureza E na tristeza eu vou dar um fim Vou dar um beijo na minha morena Que eu deixei esperando por mim Vou dar um beijo na minha morena Que eu deixei esperando por mim Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto